Hebreus capítulo 12, meu irmãozinho, talvez você está perdendo algo, perdendo o que? Vamos ver aqui na Bíblia, Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo primeiro, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, bem, vamos entender aqui, pois deixamos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, a Bíblia Sagrada está cheia de testemunhas, de positivos e negativos, de pessoas que foram bem sucedidas e pessoas que não foram bem sucedidas, pessoas que foram bem sucedidas não poderiam ser mais ainda, mas perderam e às vezes nós perdemos e às vezes até homem de Deus, nós veremos isso, aí ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e deixa, veja duas coisas aqui, uma é o embaraço, outra é o pecado, são coisas distintas, não são iguais, se fossem iguais estariam juntas, não, tem coisa que não é pecado, mas é embaraço, vamos falar primeiro do pecado, pecado já viu o que o Fernando Lima canta, como é que ele canta a pessoa, pecado? Estou fora, pecado, você nem ora por pecado que Deus não vai orar, não vai atender, pecado, o que é pecado? Tudo aquilo que está contra a palavra, pecado é errar o alvo, o alvo é a palavra, é acertar e viver com a palavra, então não está, nem adianta orar que Deus não vai acertar, o pecado tem que se arrepender de ter praticado, de ter desejado, de ter feito e realmente pedir perdão a Deus, mas ele está falando do embaraço, tem coisas que não são pecado, mas são embaraço, que atrapalham a sua comunhão com Deus, atrapalham a sua vida com Deus, poderíamos falar de várias coisas aqui, mas eu quero mostrar uma coisa na Bíblia Sagrada, que às vezes nós convivemos com isso, com o quê? Com chateação, nós vamos lá para o livro de números, você conhece o livro de números? É muito forte, que vamos passar para vocês, porque nós vamos mostrar aqui um homem que era de Deus, números capítulo 20, desculpa que eu não falei o número, o capítulo, esse homem era muito, mas muito de Deus mesmo, o nome dele, Moisés, e nós vamos ver aqui, vamos dizer assim, um erro de Moisés, não é? E versículo 2, e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo, antes tivéssemos esperado, quando esperaram nossos pais perante o Senhor, e por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais, e por que nos fizesse subir do Egito, para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber, então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, a porta da tenda da congregação, e lançaram-se sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e dará a beber, a congregação e aos seus animais, então Moisés, tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, opa, Moisés está cumprindo o que Deus falou, e Moisés e Arão reuniram a congregação, diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora rebeldes, opa, não está errado, eles eram rebeldes realmente, mas Moisés está mostrando o que agora, um descontrole emocional, porventura tiraremos a água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais, prestem atenção nisso, Deus não mandou ele fazer isso, mandou ele fazer? Volta um pouquinho, que ele está dizendo para nós, versículo 7, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, mas ele feriu, porque lá atrás, se você voltar comigo, no capítulo 17 de Êxodo, nós vamos ver algo aqui parecido, entenda bem, isso, aí ele diz assim, eu vou ler logo o versículo 5 diante, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai, e eis que eu estarei diante de ti, sobre a rocha em Oreb, era a mesma situação, não tinha água, estava faltando água, e tu ferirás a rocha, foi essa, na primeira, na segunda, Deus não manda, nós temos que ficar atentos ao que Deus está falando conosco, mas onde que eu quero chegar com você? Porque o Moisés estava tomado por uma chateação, porque o povo realmente era um povo rebelde, e tudo, e ele falou o que não deveria de falar, ele falou, rebeldes, porventura tiraremos, mas não era o Moisés, era o poder de Deus, nem a glória estava dando, mas onde eu quero chegar? Moisés perdeu, não a eternidade com Deus, tanto que lá no monte da transfiguração, quem aparece? Quem aparece lá em Mateus capítulo 17? Veja comigo, Mateus 17, versículo 2 em diante, vamos lá, 17, rapidinho, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas com a luz, olha o 3, e eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias, então não está falando de um homem que se perdeu, um homem que já guardava, um foi arrebatado, e o outro morreu, Moisés morreu, mas que mostra ele o que? Na eternidade, uma visão do reino futuro, uma visão da glória de Deus, mostrando ali, então ele não perdeu a eternidade, mas perdeu o que? A terra prometida, ele não entrou na terra prometida, olha o que Deus vai voltar para o Números, capítulo 20, e olha o que Deus vai dizer para ele, diz assim, e o Senhor, de versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não me tereis a esta congregação na terra que lhe tenho dado, e estas são as águas de Meribah, porque os filhos de Israel contenderam com Moisés, com o Senhor, e o Senhor se santificou neles, e o Moisés não entrou, pois o Moisés, ele pediu para Deus, e ele pediu, Deus disse, não vamos focar, mas já está decidido, ele olhou, subiu lá no Monte Madubisga, e ele olhou tudo, é lá na Jordânia, e ele olhou toda, que hoje é Jordânia, ele olhou toda a terra prometida, mas não entrou, irmãozinho, cuidado com o embaraço, você que é uma pessoa que se chateia constantemente, não é um homem ou uma mulher que peca, vamos voltar lá, deixando todo embaraço e pecado, pecado, estou fora, pecado você foge dele, e se fez, se arrepende, pede perdão, se humilha diante de Deus, diante quem você ofendeu, e vai e pede perdão, ele está falando aqui o embaraço, e mais coisas que poderíamos dizer, todas as coisas me são listas, nem todas me convêm, tem coisas que não convêm ao cristão, e o cristão acaba assistindo, participando, aquilo é um embaraço, ele está impedindo, um homem escreveu um livro chamado, De Volta para a Corrida, e ele fala que todos os dias, ele tinha um seriado, que ele assistia na televisão, de uma hora e meia, mais ou menos, duas horas, e ele está passando algumas tribulações na vida, e ele orou a Deus, e Deus pediu para ele, Deus mostrou, fez ele lembrar, do seriado, e Deus disse assim, me dá esse tempo para mim, entendeu, é errado assistir, ele não assistiu um seriado que era pecaminoso, não, não era, de maneira alguma, era uma coisa normal, não sei, não lembro direito se é suspenso, o que que era, policial, esse filme de aventuras, mas, aquilo tirava o tempo dele, tirava o tempo dele com, com Deus, e ele, porque ele trabalhava, tinha hora de trabalho e tudo, mas ele não tinha, ele tinha duas horas, uma hora e meia, para ficar assistindo o filme, mas não tinha uma hora, para ficar com Deus, então, tem coisa que não é pecado, mas é, embaraço, vimos chateação, vimos falando do filme, pode ser outra coisa, você tem que verificar, o que que está atrapalhando, a sua vida com Deus, o que que está impedindo você, entenda bem, vamos continuar o versículo aqui, ele assim, deixemos o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, aí nós vamos ver agora, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fronda, e a pessoa vê, ela não suporta, ela recebe a fronda, e fica chateada, não, isso vai acontecer, no mundo está cheio, de você ver pessoas assim, nós temos que verificar, porque às vezes, nós estamos dando mal testemunho, não estamos conseguindo trazer a família, porque de vez em quando, estamos chateados, estamos revoltados, entenda bem, estamos como alguém disse, com capeta no corpo, não, pastor, está amarrado, eu não tenho capeta, mas as pessoas chegam a dizer, ele está nervoso hoje, ela está nervosa hoje, ele está estúpido hoje, ela está estúpida hoje, nós temos que verificar, para tirar essas coisas de nós, quer dizer, essas chateações, que atrapalham a nossa comunhão com Deus, e alguma coisa, que está tomando o nosso tempo, que está nos impedindo, de nos consagrar, de nos oferecer mais com Deus, que Deus fale mais ao seu coração, 1 para o profeta Jonas, capítulo 2, versículos 1, 2 e 7, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe, tem um pouquinho da história, para quem não conhece, para quem não esteja lembrando, Jonas era profeta de Deus, Deus deu uma missão para ele, para ele pregar os ninivitas, esse povo de Nínive, era um adversário dos israelitas, e ele então, Jonas não aceitou aquilo, porque o Jonas queria dentro dele, que aquele povo, entenda bem, fosse castigado, que aquele povo fosse destruído, porque era adversário do seu povo, isso acontece conosco também, às vezes alguém fez uma maldade para nós, e nós queremos verdadeiramente, que aquela pessoa pague pelo que ela fez, nós não queremos a misericórdia de Deus para ela, eu estou lembrando sempre ao nosso povo, que a misericórdia não é só para nós, é também para o próximo, e às vezes nós não queremos, eu estou citando a mocidade da nossa igreja, eles fizeram uma peça teatral, onde uma moça teve um encontro com um profeta, e ela falou, profeta, eu não concordo com esse negócio, tem que perdoar, não sei o que, não, o cara errou, esse cara tem que, aí passou um rapaz, passou uma cena, que era um rapaz, roubando os pertences de uma moça, jogava a moça no chão, ela falou, está vendo, um cara como esse tem que queimar no inferno, um cara desse, tem que ser preso, entenda bem, e tem que queimar no inferno, aí ele falou, não, mas se ele se arrepender, Deus perdoa, esse cara é um cara como esse, não tem jeito, só que o rapaz estava de capuz, quando ele tirou o capuz, quem era? Era irmão dela, mas meu irmão sempre foi bonzinho, e agora, você quer misericórdia de Deus para a vida dele? É, eu quero, quer dizer, para o irmão é que é, mas para o irmão dos outros não, então, cuidado com isso, com esse sentimento que vai prender você, e o Jonas estava assim, aí o Jonas comprou uma passagem, entrou no navio para fugir, e antes da fase do Senhor, não vou fazer o que Deus fez, mandou não, só que veio uma tempestade muito forte, e aí os homens do navio se desesperaram, porque eles tentaram aliviar o peso do navio, para melhorar, e a condição, mas não melhorava, eles oraram ao Deus deles, não funcionava, aí encontraram o Jonas dormindo, e o chefe do navio disse, ô domente, o que está fazendo aí? Levanta, clama ao teu Deus, aí o Jonas foi e se abriu com eles, o Jonas contou, eles fizeram lá, tipo um sorteio deles, foi o Jonas escolhido, e o Jonas disse, olha, eu sou servo de Deus, eu sou silva ao Deus, que criou os céus e a terra, e contou toda a história para eles, aí ele disse, o que nós vamos fazer contigo? Me tirem do navio, me lancem fora, que a tempestade vai cessar, não, nós não sermos responsáveis pela tua morte, não tem jeito, tentaram, não conseguiram, aí fizeram isso, Deus misericórdia, ele que está falando, jogaram o Jonas no mar, a tempestade passou, veio um grande peixe e colheu o Jonas, até as pessoas deslenham, debojam, que isso não pode acontecer, glória a Deus, porque os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus, e o Jonas está lá no vento do peixe, e o que a Bíblia diz aqui? e orou Jonas ao Senhor, da inverno do peixe, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do vento e do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz, agora o nosso versículo principal, o 7, quando desfaleci em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor, irmão, lembra do Senhor, nós às vezes esquecemos, esquecemos que ele é Deus, o que misericordioso, Jonas tinha errado, mas também, entenda bem, a Bíblia diz, que ele perdoa todos os nossos pecados, o Davi, salmista, no Salmo 103, versículos 2 e 3, ele diz assim, no 2, ele diz, bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum dos seus benefícios, o Jonas lembrou, o meu Deus é perdoador, eu vou pedir misericórdia, peça misericórdia, não importa se você foi longe demais, como talvez, o caso da moça, na peça teatral, talvez ninguém te perdoe, talvez você até tirou a vida de alguém, e aquela família, talvez nunca vai te perdoar, mas o Senhor, não é que o Senhor vai te perdoar, Ele vai fazer mais, Ele vai te fazer uma nova criatura, muito fácil, não é pastor, não foi da sua família que perdeu a vida, você não fala, é isso que você não sabe, entende? Nós passamos por situações adversas também, mas chega um momento, que nós aprendemos, que nós não temos que pregar a nossa vida, nós temos que viver o que pregamos, e às vezes também temos situações, em que nós temos que liberar o perdão, e o Jonas lembrou-se, o meu Deus é misericordioso, o meu Deus é bondoso, e o Jonas então foi e clamou a Deus, a misericórdia, e Deus ouviu a sua oração, mas o Jonas lembrou o quê? Aí o Davi fala no Salmo, no versículo 2 e 3, ele diz, é ele quem perdoa todas as suas iniguidades, opa, Jonas tinha cometido uma iniguidade, ele perdoou, e que sara todas as suas enfermidades, o que é isso? Todas as consequências do pecado, ele tira também, mas era uma situação irreversível, não importa, é um câncer, é um câncer estágio avançado, mas ele é Deus, nós esquecemos que ele é Deus, você tem que lembrar do Senhor, não, mas seja o que for, ele é Deus, é Deus, é uma situação financeira, que você não tem como pagar, o que você tem que pagar, ou você está sendo condenado a pagar lá, o que você não tinha que pagar, e não tem mais, já ouviu falar, transição julgada, não tem mais jeito, não duvide do poder de Deus, Deus traz um fato novo, uma revisão, alguma coisa acontece, Deus faz até a pessoa que recebeu o errado, se arrepender e devolver para você, ele é Deus, só Deus sabe, como é que Deus trabalha, nós esquecemos, Jonas não esqueceu, não esqueça, ele é Deus, Deus para mudar qualquer situação, o que aconteceu com Jonas, ele foi cuspido na praia, aí ele foi lá, que a fé sem obra está morta, aí ele pregou para os nenivitas, e eles então se arrependeram, nós temos que prestar atenção, nesses detalhes, que a Bíblia está nos dando, não te esqueças, ele é Deus, e às vezes nós esquecemos, uma coisa, você não quer esquecer de Deus, busque a presença dele, como? lá em João 14, 26, você vai ouvir constantemente, passou já a empregar esse versículo, porque ele é muito para nós, ele diz assim, mas aquele consolador, professor, auxiliador, ajudador, é a mesma palavra, é o chamado paracletos, ele estava aqui, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, olha onde que ele te ensina, aqui, leia a Bíblia, ele vai te ensinar, nós citamos dois casos, aqui, vou ler para depois explicar, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar, de tudo o quanto você tem dito, dois casos, bem conhecidos, no meio da Igreja da Graça, uma moça, com tuberculose, morrendo, esperando a morte, no início do século passado, a família colocava uma mesinha de café, que era a Bíblia ali, para ela ler, ela chegou na primeira de Pedro 2,24, e ela começou a ler, levando ele mesmo, em seu corpo, nossos pecados, sob o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, foste sarados, ela leu aquilo ali, gritou e falou, mamãe, mamãe veio, filha não grita, porque ela gritar, qualquer esforço, ela golfava sangue, ela botava sangue para fora, filha, devagar, mamãe, aqui está dizendo, que eu não vou morrer não, filha, não é, você está entendendo errado, mamãe, a senhora me ensina, que a Bíblia é verdade, é, a Bíblia é verdade, e diz que eu já fui sarada, me dá a minha roupa, ela colocou a roupa, ela golfou sangue, que era o esforço que ela fez, mas, a Bíblia diz, que nós andamos por fé, fé é o que? Fé é uma, certeza, ela tinha uma certeza, no segundo dia, foi menos sangue, terceiro dia, não tinha sangue mais nenhum, tinha menos sangue, perdão, dias depois, não tinha mais sangue nenhum, o que que aconteceu? Ela aprendeu com o Espírito Santo, ele te ensina as escrituras, e veja o que ele diz, vos fará lembrar, aí é o caso do rapaz, que tinha 17 anos, quando ele foi, ele estava com uma doença incurável, com 16, ele recebeu, sentiu a cura, o ano depois, sintomas voltaram, e ele estava convencido da morte, ia morrer, mas aí Deus fez ele lembrar, o Espírito Santo fez ele lembrar, do Salmo 91, 16, diz o que? Dar-lhe-ei, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha, salvação, quando ele, ele lembrou disso, ele deu um grito, oh diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você, o meu Deus está dizendo, que me dará abundância de dias, eu não vou morrer, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, 20, 30, ele morreu, quase 90, amigo, se envolva com o Espírito Santo, ele é o teu auxiliador, é ele, é coração, me ensina, e você vai crescer, então qual é a nossa mensagem? Não te esqueça, mas eu estou esquecendo, você está esquecendo da misericórdia de Deus, e às vezes nós temos que esquecer o nosso passado, o nosso pecado, eu dei o dia todo, você pode pegar os cursos anteriores, que você vai ver eu pregando sobre isso, você tem que fazer como o José fez, porque se foi, alguém te humilhou, alguém te prejudicou, pastor, eu perdoar, eu até perdoo, mas eu não consigo esquecer, peça ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar, sabe por que? Ele ajudou o José, lá em Gênesis 41, 51, diz assim, e chamou José, o nome do primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez, esquecer, e a viu, você não consegue, mas reparem aqui, entre linhas, o que ele está dizendo, Deus me fez, ele não disse, eu esqueci, não, ele disse, Deus me fez, Deus faz você esquecer, o que? Alguma maldade que alguém te fez, ou alguma coisa que você fez, e você não consegue se perdoar, já aconteceu isso contigo? Você não consegue se perdoar, Deus perdoa, você não é maior do que Deus, Deus faz você esquecer, agora tem que se envolver com Deus, tem que querer Deus, tem que desejar Deus, e você vai vencer, esse é o segredo, não esqueça da misericórdia de Deus, não esqueça do amor de Deus, esqueça sim, qualquer coisa, que tenha que estar perturbando a sua mente, que está atormentando você, coisa sua, ou de alguém, se for de alguém, você perdoou, e se for sua, você se arrependeu, pediu perdão, perdão, mas eu não consigo me perdoar, ué, você não leu ainda, a primeira de João 3, 20, que ainda que o nosso coração, nos condena, maior, ó, aí, sabendo que se o nosso coração, nos condena, maior é Deus, do que o nosso, coração, então segura essa palavra, vamos voltar no Jonas, versículo 7, o que que o Jonas falou ali, para nós, ele disse claramente, ele disse, quando eu estava desanimado, já pensando em desistir, acabando, é, vou morrer mesmo, não tem jeito aqui, quando ele está pensando assim, quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração, no tempo da tua santidade, quando você está desistindo do casamento, você lembra que Deus é poderoso, para mudar qualquer situação, quando você está desistindo do seu filho, não, ele escolheu essa vida, o que eu tenho que fazer, eu tenho que aceitar, eu não concordo, mas tenho que aceitar, não, você lembra de Deus, que muda qualquer situação, ele é Deus, para fazer mais do que você pode pedir, pensar, se você tem que esquecer, é coisas que atrapalham, a sua comunhão com Deus, vamos orar, fiquem de pé, por favor, primeiro convite sempre, para você morar no céu, porque morrer, todo mundo vai morrer, agora morrer sem Jesus, que é triste, porque só Jesus leva você para o céu, nenhum homem, nenhuma religião, sabe por quê? Foi ele quem morreu pelos nossos pecados, foi Jesus que deu a vida por nós, lá no Calvário, então você tem que crer no coração, que Jesus morreu pelos seus pecados, você tem que crer no coração, que Jesus venceu o inferno e a morte, para quê? para você não conhecer, nem o inferno nem a morte, quando você fechar os olhos aqui, você tem a vida eterna, creia hoje, e peça para Jesus, me salve, ele vai te salvar, quando você terminar o tempo aqui, que todo mundo vai terminar um dia, ninguém vai, a minha mãe dizia, ninguém vai ficar para a semente, né? Quando terminar aqui, você vai morar no céu, aceite hoje, eu já aceitei, então Jesus, não me deixe perder a salvação, onde eu errei, onde eu tenho errado, se eu me perdoa, ele vai te perdoar, amém? E tem que perdoar alguém, libera, mas pastor Jaime, uma senhora me falou, tem gente que se aproveita, porque sabe que a gente perdoa, está sempre aprontando com a gente, você está enganado, você libera o perdão, mas se a pessoa, ela só será perdoada, se ela se arrepender, mas se ela não se arrepender, ela não tem, vamos que eu errei contra você, e você diz, Jesus, perdoa o Jaime, perdoa e tem misericórdia, perdoa, está bom, mas se eu não me arrepender, eu não tenho perdão, entende? Mas você não fica com o veneno, como assim? Aquilo que eu explico, você morre com o veneno dos outros, a pessoa errou contra você, fez uma maldade com você, mentiu para você, e você está com ódio dela, você está morrendo com o veneno dela, você tinha que falar assim, Jesus, ela me ofendeu, me prejudicou, se eu tenho misericórdia, que ela se arrependa, ponto, você não ficou com o veneno dela, se ela vai ter o perdão ou não, depende dela, você já liberou, deu para entender isso? Fecha o...